Bom dia, está no ar o programa Boletim Esportivo dessa segunda-feira e vamos com os destaques de hoje. Tudo azul para o cabuloso Cruzeiro vence e volta à decisão depois de dois anos no Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro bate a equipe da Caldense e está na grande decisão no Campeonato Mineiro 2022. Diego Giacomini fala sobre o início do América e, claro, as prioridades da equipe nessa temporada 2022 e vamos saber tudo o que rolou na abertura oficial do Campeonato de Veteranos lá na cidade de Espinosa. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. Já está do meu lado o Eiro Baloarte da Informação Esportiva, o J. Dias. Bom dia. Bom dia. Aqui nos bastidores rola de tudo, né? E hoje com uma reportagem sensacional aí. Eu gosto muito de Espinosa. Toda vez que a gente vai lá é calorosamente bem recebido. Então a gente tem um respeito muito grande e vocês vão ver uma notícia sensacional hoje aí lá de Espinosa. Com certeza. E quem estiver acompanhando o programa, fica atento ao programa, porque na quarta-feira nós vamos estar sorteando. Mostra para a galera aí. Olha aí, ó. Vou abrir aqui para abrir. Pode abrir, fique à vontade. Abrir para o pessoal conhecer. Eu falei que você aqui é como se fosse o Rubens Menino no nosso programa, o Ronaldinho, o Fenômeno. E nós vamos estar sorteando aí, viu? É, tá aí. É, olha aí, ó. Vou tirar da pássica aqui. Eu já peço a sacolinha para a galera ver que é novo. É o Fred, né? O Fred abriu uma nova loja sensacional ali do lado da caixa econômica, né? Nós vamos fazer o comercial dele aqui que ele merece. E está doando para os nossos telespectadores que participarem. Quarta-feira será um sorteio, né? Com certeza. Eu acredito que vai explicar direitinho aí como é que vai ser. Com certeza. E você que ainda não baixou o nosso aplicativo, a grande oportunidade de acompanhar sempre o nosso programa, ficar por dentro de tudo, você vai lá na Play Store e digite o WebTV Cidade Janaúba MG. Muito simples e fácil para você ter a nossa plataforma digital 24 horas no seu telefone. Lembrando que o programa Boletim Esportivo é ouvido todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 11h30, com reprisa às 19h às 22h e todas as terças e quintas-feiras você tem um Jornal Cidade na apresentação de José Moreira. Então fique sempre por dentro e claro, concorrendo vai a grandes e belos brindes, igual esse rádio que vocês vão concorrer na quarta-feira. Mas joga dias, já começando o programa de hoje, falando de campeonato mineiro e quem está de volta à decisão após dois anos, após muitas turbulências, voltando a todo vapor querendo buscar o título na equipe do Cruzeiro, que não tomou conhecimento do seu adversário, havia vencido o primeiro jogo pelo placar de dois tendos a um, dois tendos a zero e agora venceu a equipe do Atlantique pelo placar de dois tendos a um. Fala desse Cruzeiro, fala dessa performance aí dos comandados do táctico Paulo Pesolano. Olha, eu assisti esse jogo, pena que não foi do lado de João, né? Porque toda vez que eu assisto, se eu tivesse assistido o lado de João, teria sido de quatro. Mas um jogo, o Atlantique está um time certinho e tudo, e o Cruzeiro venceu com facilidade. Então, o jogo de sábado vai ser um jogo acima do normal. Quem assistir esse jogo, vai... Haja coração, se tiver problema de coração, não assiste não, porque vai ser um jogaço o jogo do Atlético e Cruzeiro nessa final de sábado. Ô Jota, a gente está vendo alguns lances ali, as finalizações do Cruzeiro. O Cruzeiro tomando partido ali, a partida, o tempo todo, buscando a jogada. Mais uma vez, o Vitor Roque, sendo um dos jogadores importantíssimos nessa equipe do Cruzeiro, marcando gols, ou seja, está atrás apenas do Edu, o Edu que já marcou nove gols na temporada e o garoto vem pedindo passagem. Como é que você está vendo esse Cruzeiro? Como é que você está vendo as atuações da equipe? A equipe do Cruzeiro é uma equipe hoje já pronta? É uma equipe que precisa de muitos ajustes? Como é que você está vendo esse Cruzeiro? E outra situação, a equipe do Atlético jogou o que se esperava ou o Cruzeiro anulou qualquer tipo de situação? Olha, o técnico do Cruzeiro está fazendo um trabalho muito sério, muito importante para essa renovação que o Cruzeiro está tentando e buscando. Então, os treinamentos, ele busca muito a juventude, aqueles que têm velocidade e que façam o time. Eu acredito que dia de sábado não espere o Cruzeiro na retranca não, porque esse treinador não é treinador de retranca. Ele vai jogar para ganhar o jogo. Então, por isso é que eu estou alertando que vai ser um jogo sensacional e vocês não podem perder esse jogo. O trabalho do Cruzeiro realmente anulou o Atlantique, porque fez um esquema de jogo que favoreceu a velocidade e as jogadas de passo longo. Então, o Cruzeiro mandou no jogo e facilmente conseguiu os 2x0. Os 2x1, né? Os 2x1, alguns lances do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro que havia sofrido empate, mas já foi lá e buscou o gol da virada. O Cruzeiro trabalhou rápido esse propósito de buscar os gols, ou seja, nessa filosofia, porque sabíamos que era um resultado muito difícil para a equipe do Atlantique. Buscar esse revés, apesar do mando de campo sendo a equipe do Atlantique, mas o jogo era no Mineirão. Então, havia-se aquela situação que poderia ter muita dificuldade, foi o que aconteceu. Ou seja, o Cruzeiro se impôs, apesar do Cruzeiro ter dado uma segurada, uma situação ou outra do jogo. Isso é normal de se acontecer, porque jogando com o resultado na mão. Mas o mais importante foi essa vitória, né? O que representa para o Cruzeiro nesse processo de mudança, ou seja, depois de toda essa turbulência passada pelo Cruzeiro? O que você acha que passa na cabeça dos torcedores o Cruzeiro voltando diante do seu maior rival, uma decisão? Até então, essa equipe do Cruzeiro, como diz o Pesolano, está nesse processo de formação, de afirmação. Até que ponto o Cruzeiro chega aí preparado para essa final? Olha, o Cruzeiro tem um estilo de jogo diferente do time passado. É um time que ainda está em formação, como você disse, mas que tem valores novos, como por exemplo esse garoto aí, que quer afirmar no Cruzeiro. Então, é desse estilo de jogo que nasce a esperança de todos os telespectadores e de todos os cruzeirenses. Então, o Cruzeiro, esse jogo não dá para medir porque já estava com resultado avançado, a arbitragem não foi 100%, o pênalti a favor do Atlético foi um pênalti meio duvidoso, né? E o Cruzeiro jogou com o resultado na mão e fez um jogo sensacional. Então, aí as defesas do goleiro do Atlético, apesar de ter cometido uma falha gigantesca aí, mas ele se redimiu também em algumas boas atuações, boas defesas também ao goleiro do Atlético. E o Cruzeiro agora segue esse propósito pelo técnico Paulo Pesolano, que falou aí a respeito dessa vitória e, claro, de ter colocado a equipe celeste na decisão do Campeonato Mineiro após dois anos aí sem estar na grande final. E o ganar dentro da construção é muito importante, sempre nós falamos de seguir melhorando, eu sempre quero que o equipo melhore dentro do campo, aí estamos mais perto de ganhar. Eu nunca falo com os jogadores de ganhar, eu falo que temos que melhorar, 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 o que fazemos dentro do campo, então vamos ganhar. Mas isso é bom porque dá muita confiança para a gente seguir no caminho, que estamos no caminho certo, cada vez que faça o melhor, porque o rival já sabe como você joga, já sabe o que você faz, então cada vez tem que fazer mais rápido, o que falam com os jogadores. Jogar mais perfilado, jogar todos os detalhes, fazem com que peguemos a diferença com bola, senão fica cada vez mais difícil. Hoje fiquei mais contento, jogo com bola no segundo tempo, quando um rival está perdendo, vai para cima, vai pressionar, mas saímos jogando e tivemos chance de gol, em saída de goleiro, isso é importante para nós. O Paulo Pesolano falando aí do propósito apresentado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro se impôs, sabia-se que era um resultado que era bastante favorável, havíamos até comentado, Jota, o programa anterior antecedendo essa partida que o Cruzeiro jogava por três resultados, ou seja, o Cruzeiro poderia perder, até por um gol de diferença, o Cruzeiro poderia empatar o jogo e a vitória, o que aconteceu, ou seja, foram três resultados que o Cruzeiro tinha em mãos e optou pelo resultado mais favorável, o resultado que deixou aí feliz demais todos os seus torcedores, que foi a vitória diante da equipe do Atletique. O Atletique tem um jogador conhecido como o Ricardo Oliveira, que entrou no segundo tempo, um resultado praticamente liquidado, tentou fazer uma jogada outra, fez uma bela cobrança de falta, exigindo também uma excelente defesa do goleiro Rafael Cabral, mas é uma equipe que jogou, podemos denominar assim, Jota, para estar na posição que se ocupou, ou seja, entre os quatro colocados, eu acho que o objetivo, no seu ponto de vista, da equipe do Atletique, foi chegar entre os quatro e foi alcançado? Olha, eu, na minha opinião particular, vou falar uma coisa aqui, coisa minha, não é coisa do meio esportivo. Para mim, a salvação desse campeonato foi o Cruzeiro chegar para a final, juntamente com o Atlético. Por quê? Não é porque as equipes do interior são ruins, não. É porque o nível do campeonato mineiro é para ter uma final, Cruzeiro e Atlético, realmente, depois do futebol apresentado pelas outras equipes. Então, as duas equipes que destacaram nesse campeonato, foi o Atlético, que fez mais pontos, e o Cruzeiro, que renovou os seus atletas e que realmente mostrou muita bola nesse campeonato. Espero que continue assim, porque vem aí a segunda divisão. Então, está aí o Jota Dias, já trazendo aí as notícias do Cruzeiro, fazendo essa alta análise com relação a essa final, que se desenhou no Campeonato Mineiro. Era a final mais esperada entre os torcedores, porque é um grande clássico. Lembrando também que no Campeonato Mineiro, temos mais duas equipes que estão em processo de preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o caso da Tom Benz e também do América Mineiro. Ambas as equipes que fizeram a partida válida aí pela Copa, pela taça, em confidentes. Então, nós vamos trazer mais para frente todos os detalhes aí também. Claro, a entrevista exclusiva do Diogo, o técnico Giacomini, o técnico da equipe do América, o América agora tem aquele processo, ou seja, tem técnico interino, tem auxiliar técnico, tem um treinador principal e tem um técnico permanente. Está modernizando, modernizando. Está modernizando, é tanto treinador, é tanta gente que manda, mas o certo mesmo é que os objetivos do América também estão sendo alcançados. Mas, Jota Dias, para a gente dar aquela pincelada ainda sobre esse Cruzeiro, sobre o trabalho do técnico Paulo Pesolano, você acha que o fato do seu rival ter ganhado tudo praticamente na temporada passada, ter vindo de um título, ou seja, querendo ou não, carregando um certo favoritismo, isso tira um pouquinho a pressão do Cruzeiro para essa partida diante do Atlético no sábado? Ou você acha que tudo isso não isenta o Cruzeiro da cobrança? O torcedor vai querer, vai clamar pelo título, vai querer um Cruzeiro que joga de igual para igual? Olha, já está tudo igual por igual. entraram no consenso que tem que ter duas torcidas em campo, que vai ficar muito mais bonito. Então, o que é que fez? Fez-se um acordo 50-50. Então, vai ser excelente isso aí. E outra coisa a mais, com o detalhe da renovação do Cruzeiro, o Cruzeiro está muito, muito motivado. E o Atlético já tem um time preparado, um time que está pronto para disputar várias decisões. Então, vai ser um jogo que Minas Gerais nunca viu igual. Então, está aí o Bola Arte da Informação Esportiva. Vamos mostrar aqui para a galera. Mais uma vez. Mais uma vez aqui para a galera. A galera que está acompanhando o programa Boletim Esportivo, nós vamos estar sorteando nesse lindo rádio para você aí que mandar a sua mensagem aos telefones que aparecem na tela 992-28-9777. Você que está acompanhando, você pode até aí arriscar o seu placar para o clássico desse sábado entre Atlético e Cruzeiro. Você manda aí a sua mensagem. Ai, meu nome é João, eu tospo o Cruzeiro, meu placar é 3x1 para o Cruzeiro. Ai, meu nome é J. Dias, tospo o Atlético Mineiro, meu placar é 3x1 para o Atlético Mineiro. Então mande aí o seu nome, o seu placar que vai estar concorrendo. E nós vamos em busca de mais brindes. Com certeza. Mais uma vez agradecendo o Fred que está ligadinho também no nosso programa aqui doando esse lindo brinde para a gente sortear para você que está do lado da telinha. Aproveitando aí, J. Dias, do outro lado da telinha, vamos dar um abraço aqui para o Anderson Toshelso. O Anderson Toshelso está aí ligadinho. Ele está aí em viagem, mas está ligadinho acompanhando o nosso programa. E ele que ontem, eu estive com ele ontem, e ele quase, quase, quase aí trouxe o caramelo, né? Mas não quis apartamento, a situação não permite, né Anderson? Mas um abraço para você que está sempre ligadinho no nosso programa. J. Dias. Pois é, mais uma vez, o Fredão aí é uma pessoa que a gente admira muito e passou por problemas, mas graças a Deus já está firme, forte, né? Problemas que eu falo de saúde. Aí abriu uma loja nova ali do lado da caixa, já foi lá... Vou lá sim, vou lá fazer a visita. Porque tem muita novidade. Fredão, um abraço. Fala aí, novidade. Vamos rapidinho no intervalo e voltaremos. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Atlético Mineiro, será adversário do Cruzeiro na decisão e também daqui a pouquinho vamos trazer tudo, mas tudo mesmo sobre a abertura do campeonato de veterano lá em Espinosa. Foi um sucesso. Então, fique ligadinho, aguarde aí. Vou no intervalo e volto para trazer essas informações aqui no programa Boletim Esportivo. Posto P3M Sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade piranga. Troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro 220, Centro. Fone 3821 7861 ao lado do Fórum. Prefeitura de Porteirinha Administração Juntos por uma cidade melhor para todos. O trabalho pela qualidade de vida exigiu da gente uma dedicação ampliada à saúde e rapidamente nos organizamos e inauguramos um centro de atendimento aos pacientes COVID. Conseguimos equipar mais o hospital e na contramão de muitos municípios que fecharam UTIs, mantivemos as nossas e ainda oferecendo ventilação mecânica não invasiva. uma exclusividade nossa aqui na região. Reformamos as unidades básicas de saúde, aumentamos os atendimentos e a oferta de medicamentos e tivemos, inclusive, o reconhecimento do Estado. Começamos agora a fazer mutirões de saúde para em breve zerar as filas das cirurgias eletivas que estavam se acumulando há anos. Quando começamos a gestão, a oncologia era só uma ideia, uma promessa e estamos concretizando e tornando realidade a construção da estrutura para começarmos a oferecer este serviço na cidade. Foi inaugurada a usina de oxigênio da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Porteirinha. Estamos preparando Porteirinha para crescer com estrutura e tivemos que começar do básico, o direito de ir e vir. Refizemos caminhos, construímos pontes e estamos devolvendo a dignidade das pessoas. Assim que as primeiras flexibilizações foram possíveis, retomamos ações no esporte para reintroduzir a população nas atividades físicas. Estimulamos os esportes individuais, sobretudo o ciclismo. Realizamos o primeiro Tourist Bike, onde centenas de ciclistas, entre crianças, jovens e adultos, puderam participar do evento. Apoiamos nossas tradições e valorizamos nossa cultura. Tudo foi feito em cada canto, em cada comunidade. Um trabalho feito para que Porteirinha seja verdadeiramente de todos. Cuidar do povo de Porteirinha, de todos os cantos da cidade. É assim que se trabalha pelo futuro, resolvendo os problemas e oferecendo soluções no presente. Estamos juntos por uma cidade melhor para todos. Olá, pessoal! Eu tenho uma novidade para você. As reuniões da Câmara Municipal de Nova Porteirinha agora serão transmitidas pela WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Acompanhe os nossos trabalhos através do Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e também através da WebTV Cidade Janaúba. Para você assistir pela WebTV, baixe o nosso aplicativo no WebTV Cidade Janaúba ou também assista pelo Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Câmara Municipal de Nova Porteirinha, gestão 2022. Só a melhor de verdade te oferece muito mais novos planos para você continuar no norte certo. Como o Prime para quem quer mais e o melhor por apenas R$ 109,90. 500 megas, mais Wi-Fi incluso, Clube Certo para Moldo Mais, Nugging e B-Trainers, Ultra Velocidade, descontos em lojas parceiras, filmes e séries. Assine agora mesmo 0800-591-1109. Norte Line, conecte-se ao novo mundo. Opa! Estamos de volta com o programa Boletim Esportivo. A galera mandando várias mensagens, ligadinho no nosso programa, aquele abraço, programa Boletim Esportivo. Daqui a pouquinho vamos estar trazendo mais tudo, mais tudo mesmo o que aconteceu na abertura oficial do Campeonato de Veteranos lá em Espinosa. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Wagner Oliva, o diretor de esporte lá, o Wagner Oliva, o meu prefeito Milton, que é apaixonado pelo esporte e mais uma vez feliz da vida, pós-pandemia já sanado os problemas da pandemia, ou seja, no combate da pandemia, voltando o futebol lá de Espinosa e a gente fica muito feliz. Vamos trazer todos tudo o que aconteceu na Entra aqui para vocês. Jota Dias, o pessoal mandando mensagem, o pessoal acompanhando e claro, Espinosa é uma cidade que você conhece muito bem. Olha, antes de falar de Espinosa, estamos recebendo ligações e o pessoal dando mais brindes para a gente sortear. Então a gente vai fazer um sorteio e a gente continue ligando porque vai ter muitos brindes. Já temos esse brinde aí que foi o Fred que nos ofereceu e teremos mais brindes. Aí a gente vai falar o nome das empresas. Falando de Espinosa, Espinosa é uma cidade que eu gosto, que eu amo de coração. Na verdade, eu não morei em Espinosa, eu morei no Estreito, que é bem próximo, que já é divisa de Minas e Bahia. Pelo fato de meu pai ser denoqueiro, denoqueiro é aqueles que trabalharam no denox, que desbravaram a Bahia dentro, Minas Gerais, trazendo água, antigamente aqui a água era denox, não era copasa. e desbravou sertões levando a água. E meu pai foi um dos construtores da barragem do Estreito e também de Seraíma. Então lá a gente era muito próximo de Espinosa e com isso eu convivi muito com Espinosa. E tenho grandes amigos, inclusive desses que estão jogando aí, são pessoas que já participaram do Cruzeirinho, aqui em Janaúba disputando campeonato. E parabéns à administração, parabéns o diretor de esporte que está inovando e mostrando que realmente Espinosa sai na frente no esporte. Com certeza, e o pessoal pode estar acompanhando, mandando a sua mensagem pelo Facebook, acompanhando aí as nossas páginas das redes sociais e claro, vai concorrer a esse lindo rádio lá, oferecimento do nosso amigo Fred, você viu como é o rádio? Tem pendrive, tem o seu P. Lindo, lindo, lindo. Pode jogar na TV, bacana. Com certeza, muito lindo. Então é o contato para você mandar a sua mensagem arriscando o seu placar para o clássico desse sábado e claro, não perca essa oportunidade de ganhar esse lindo prêmio. Mas falando em clássico, ontem os torcedores do Cruzeiro puderam aí saber quem será o seu adversário na grande decisão. Ontem o Atlético Nele enfrentou a equipe da Caldeça e não tomou conhecimento, ou seja, a equipe jogou 109 titulares e conseguiu manter praticamente o domínio da partida. Fala desse Atlético Mineiro e claro, desse resultado mediante vários desfalques. Olha, o time do Atlético está com um plantel muito bom. A velocidade dos jogadores, a intensividade no jogo foi muito grande. O time se entregou. Aqueles que cansaram saíram, mas o Atlético jogou muito bem e teve uma parede pela frente. Esse goleiro pegou demais nesse jogo. então, o Atlético a gente já sabia que era difícil o time reverter. O Atlético saiu na frente e dominou a partida e fez o resultado tranquilo. E o Kenick ainda não havia marcado gols nesse Campeonato Mineiro, ou seja, na temporada marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético Mineiro. Estava precisando desse jogo. Você vê aí o Zaraço, jogador também de fundamental importância na equipe do Galo voltando a jogar, iniciar como titular, ou seja, pegando já esse ritmo do jogo. Está aí o gol, o segundo gol do Galo, o gol aí do Ken, explorando o que sabe de melhor que é a velocidade, o contra-ataque fulminante da equipe do Galo. Realmente, o Galo teve as oportunidades durante o jogo. O time jogou sem dar porrada, um time tranquilo, mesmo sabendo que o resultado favoreceu ao Galo, foi um time que soube comportar dentro de campo. Isso foi muito bom na partida, porque o jogo foi lá e cai e o Galo aproveitou as oportunidades. Está ali o lance, quase combinando o segundo gol do Ken, o terceiro gol do Galo, tirou o setor defensivo, bateu no canto, o goleiro já estava vendido, chegou o zagueiro da equipe da Caldense, evitando que seria o segundo gol do Ken, a partidasse ali, onde o goleiro também da Caldense trabalhou demais. E esse lançamento do Rubens, lembrando que esse Rubens é um garoto formado na base do Galo, fez esse lançamento para o Ademir, que fez o domínio e bateu no canto, mostrando também que veio para buscar essa vaga titular no Galo. E Rubens não é lateral, gente, ele foi improvisado aí pela sua versatilidade, ele é um menino que é tipo coringa, onde botar joga, me dá a camisa que eu quero jogar. É, foi o que ele frisou, né, o CGQ está jogando, o importante é jogar, e quem não quer jogar nesse elenco do Atlético Mineiro? Está aí o lance também, o Sacha exigindo novamente do goleiro da equipe da Caldense, como eu fiz aí, fez ótimas defesas, o resultado de 3 a 0 poderia ter sido um resultado ainda mais elástico, né, nessa partida diante da Caldense. E como é que você avalia a equipe da Caldense, Jota, no Campeonato Mineiro, a equipe fez um ótimo campeonato, como é que você avalia principalmente esses dois jogos? Daqui a pouco eu quero que você fala desse Atlético Mineiro que através do trabalho do Antônio Mohamed, trabalho é esse que vem sendo muito questionado por boa parte da torcida, não sei se agora a torcida já está mais a favor do treinador, o Atlético construindo aí um sistema defensivo que foi aí eleito o melhor sistema defensivo de todos os tempos, né, mediante o Campeonato Mineiro, sofrendo apenas 5 gols na competição até o momento. Pois é, então falando primeiro do time do... Caldense. Da Caldense, a Caldense realmente ele veio no campeonato para ficar entre os quatro, conseguiu, então foi um bom resultado, tanto é que o Mande de Campo veio fazer tudo no Mineirão porque queria um dinheirinho a mais para que possa acertar com os jogadores e dar férias, né, e almejando alguma coisa a mais dentro dos campeonatos brasileiros. Então foi bom resultado, sim, apesar de ter perdido, mas um time que jogou mostrando futebol, não teve pancadaria, não teve nada, realmente mostrou que estava sim um time preparado para atrair entre os quatro melhores de Minas Gerais. É, o fator que chamou bastante atenção, que já está voltando, ou seja, para a partida da decisão, devido ao jogador estar servindo aí suas respectivas seleções, é que o Atlético Mineiro terá aí 100% do seu sistema defensivo. Apesar da equipe chegar a essa decisão com melhor defesa, a equipe atuou nessa partida sem o seu sistema defensivo por completo. Ressalva-se que o Mariano, que veio de contusão, entrou já no decorrer da partida no lugar do Guga, mas é um titular absoluto. O Galo jogou também sem sua dupla de zaga titular, sem o seu goleiro titular e também o lateral esquerdo e algumas outras peças, principalmente o Hulk, que é a referência hoje da equipe do Atlético Mineiro. Mas, isso mostra também o poderio que a equipe do Galo tem. O técnico Antônio Mohamed ter que gesticular, ter em mãos esses jogadores todos aí para essa partida. Fala Antônio Mohamed, vamos ouvir o que ele disse pós essa vitória da equipe do Galo. Poder jogar uma final desta maneira não é todos os dias, assim que espero que seja uma semana de paz na cidade, que seja uma fiesta deportiva e que ganhe o melhor, que seja uma fiesta deportiva. Isso é o mais importante. Estava escrito que temos uma final com Cruzeiro, assim que bom. Volvo a repetir, que seja uma fiesta, uma fiesta, porque sei que há muita família, que é um um de um equipe, outro outro equipe, essa rivalidade, que só seja 90 minutos. Está aí o Antônio Mohamed falando aí sobre essa vitória do Atlético-Mil, já mais descontraído, né, Antônio Mohamed? Mas Jota Dias, agora, depois do jogo, já começa todas as especulações mediante o clássico, né, é claro que há uma bagagem de cobrança por conta do Atlético-Mil, até por conta da temporada, do elenco que o Atlético tem, então há uma supervalorização e você acha que esse favoritismo tratando-se de clássico se permanece? Outro fator, jogo único, duas torcidas, há anos não vimos duas torcidas, né, no estádio do Mineirão, eu já tive o privilégio de assistir Atlético-Cruzeiro com as duas torcidas, é um fator totalmente diferente, o que vai representar isso para os jogadores, tanto do Atlético como do Cruzeiro, jogar com duas torcidas, Jota? Olha, eu tenho um amigo que trabalha lá com os meninos Lauro Santana, chama Rubão, ele é daqueles que se você falar do Cruzeiro, ele já não é mais seu amigo, você entendeu? De tão atleticano que ele é, mas ô Rubão, a gente que é torcedor, a gente tem que respeitar o adversário, né, Cruzeiro vai jogar com o Atlético, a gente sabe que o poderio do Galo é maior, mas esquece favoritismo, o jogo é de igual para igual, vai entrar valendo o campeonato mineiro em uma única partida, então é claro, o jogador vai botar a alma dele, vai botar no bico da chuteira, seja lá do A, seja lá do B, então não tem favoritismo de clássico, Cruzeiro está um time certinho, o time vem ganhando com prioridade, o time vem ganhando porque realmente está com um time razoável para bom, então o Cruzeiro teve dificuldades do ano passado, mas esse ano parece que a coisa está mudando, então quando se enfrenta um com o outro, quando se encontra, a coisa pega, ainda mais agora que entrar em acordo de 50 a 50 torcida vai ser uma coisa maravilhosa, a gente vai pedir as diretorias do time para que peça, para não ter guerra, não ter luta, na verdade nós estamos vendo a guerra do mundo e é só coisa feia, então nós queremos é coisa bonita, é alegria para aquele que vencer, o João falou com a gente aqui a respeito do placar, se der 0 a 0, é cobrança de pênaltis, ou seja, ninguém leva vantagem nessa decisão, a única vantagem que o Atlético Mineiro tem por ter feito a maior campanha é que poderá escolher o banco de reservas e também a camisa, são fatores que dão ao Atlético Mineiro essa vantagem, mas dentro das quatro linhas vão ter vantagem grande vantagem, escolher o banco de reservas tem alguns times que são supersticiosos, vantagem seria o empate, de jogar de um lado, da torcida, fica mais próximo, são esses fatores, mas para trânsito de clássico qualquer detalhe é importante, agora um fator que eu deixo bem claro para você, você falando com relação às torcidas, ou seja, hoje a segurança pública dando essa sustentabilidade para que o jogo possa ter essas duas torcidas, há anos não vínhamos tanto de torcida e questão dos jogadores, ou seja, todos os jogadores gostam de jogar assim, com a torcida adversária também em campo. É claro, a emoção é outra, quando o cara vai o cara se inspira, corre atrás, quando aplaude o cara entusiasmo mais ainda, então o fator 50% não atrapalha, cada torcida ajuda o seu time e também empolga o jogador adversário porque o negro vê que tem que jogar, porque ali está ali a cobrança na hora. Com certeza, é o jogo que consagra jogadores, é o jogo que faz o jogador também criar aquela identificação com a sua respectiva torcida. Então você que está aí acompanhando o programa Boletim Esportivo, baixou o nosso aplicativo na Play Store, está aí ligadinho acompanhando tudo, você que ainda não baixou, atualize agora, claro, baixando na sua Play Store, digitando WebTV Cidade Janaúba MG. E agora com a grande novidade, já pensando no clássico desse sábado, você aí que baixar o nosso aplicativo, está acompanhando o nosso programa, é só mandar a mensagem no telefone que aparece agora aí no seu aplicativo, no seu telefone, no 992-28-9777, até mesmo no 991-85-9891 e assim você vai estar aí concorrendo esse lindo rádio, claro, para você aí que está aí pelos campos, saber as notícias do esporte da nossa região. Jota? Olha, se houver mais de um ganhador, a gente vai sortear tantos ganhadores e vai ter mais prêmio, né? Estou dando a garantia aqui que a gente vai, nós vamos em busca dos nossos patrocinadores e vai ter mais prêmio aqui para quem acertar o resultado do jogo. Com certeza. Foi o Fred que mandou a Jota? Fred, é o grande Fred, né? Fred, ele, ele mesmo tomou a iniciativa, a Jota, aqui para você sortear lá, eu fiquei muito feliz com isso, isso é uma valorização da nossa TV e valorização também da loja dele que tem grandes produtos para ser vendido. Qual é o nome da loja dele? É a Fred Celular, tem o próprio nome, Fred Celular, então a galera dê aquela passadinha lá no Fred Celular e claro, para adquirir os produtos. Muito bem montada a loja, uma loja que está estruturada para receber a clientela. Com certeza, e com certeza estaremos lá fazendo mais uma visitinha e você que tem essa oportunidade de concorrer, esse lindo brinde, não perca a oportunidade, vá lá, baixe o nosso aplicativo e claro, mande a mensagem do telefone aí que aparece na sua tela para você concorrer. Jota Dias, vou rapidinho no intervalo, vou falar do América Mineiro, tem um técnico permanente falando do América e também trazer tudo, mas tudo mesmo sobre a abertura do campeonato de veterano. está ali a Jota, os verdadeiros mestres da bola entrando em campo lá na cidade de Espinosa, está aí o prefeito, o Milton, sempre ali ajudando, colaborando com o esporte lá na cidade de Espinosa. Vou no intervalo e volto para trazer mais informações. Ó, ligadinho, concorra esse lindo brinde. Amigos e amigas de Janaúba e região, aqui quem fala com vocês é o Raniette do Lanchamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto, pois aqui nasce a nova Janaúba. Todos nós temos um sonho em comum, um bom lugar para morar. Então, se você pensa em um lugar ideal para você e sua família, venha conhecer o residencial Sol Nascente. Um projeto inovador em meio à natureza, com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playgrounds. Loteamento Sol Nascente, um projeto inovador na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes a partir de 300 metros com possibilidade de financiamento. O residencial Sol Nascente é projetado para não acumular águas no período das chuvas e você não ter a sua residência invadida pelas águas. Estamos em período de muita chuva e, vendo de cima, temos uma imagem privilegiada do loteamento Sol Nascente, sem água empoçada. Uma estrutura de escoamento de água da chuva, projetada para uma segurança, ao morador que escolhe o loteamento Sol Nascente para investimento ou morar bem. Residencial Sol Nascente. Faça uma visita. Plantão no local. Rodovia Apio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato 9-9270-5858, 9-9844-5858, Ranieri Rodrigues e 3821-1590, Exata Imóveis. Residencial Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. Os trabalhos de melhoria na iluminação pública de Riacho dos Machados seguem a todo vapor por toda a cidade. A administração Um Novo Tempo Começou está investindo mais de 2 milhões de reais em extensões de rede, tornando a cidade cada vez mais iluminada e segura. Esta é uma ação que reafirma o compromisso da Prefeitura em levar dignidade e qualidade de vida às famílias riachenses Pelas ruas beneficiadas, moradores não escondem a satisfação em ver o desenvolvimento chegando em todos os cantos. Definitivamente, Um Novo Tempo Começou em Riacho dos Machados. Estou feliz, graças a Deus. Para mim, ela já está aqui clareando a nossa rua. Estou feliz demais, demais, demais da conta. Uma emoção, uma satisfação a todos aqui dos moradores, não só aqui do Bairro de Luz, mas de outros bairros aí. E a gente fica muito feliz de muitas obras vêm acontecendo e essa daqui é uma que me deixa muito emocionado, muito alegre, não só para mim, como todos os moradores aqui, meus vizinhos. É uma felicidade enorme, parabéns de ter feito pelas obras que vêm acontecendo no nosso município. A gente fica muito feliz. Apoio Câmara de Vereadores Realização Prefeitura de Riacho dos Machados Administração Um Novo Tempo Começou Já na Uba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do Restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Cell Service Rodízio, Marmitas, Marmitex e Feijoada aos Sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União, Avenida Comércio 221, anexo Hotel União, Centro. Ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. Só a Melhor de Verdade te oferece muito mais novos planos para você continuar no Norte Certo, como o Prime para quem quer mais e o melhor por apenas R$ 109,90. 500 megas, mais Wi-Fi incluso, Clube Certo, para Monde Mais, Nugging e B-Trainers, Ultra Velocidade, descontos em lojas parceiras, filmes e séries. Assine agora mesmo, 0800-591-1109. Norte Line, conecte-se ao novo mundo. E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Querendo perder aquela barriga que te incomoda, ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formas, temos a solução. Estamos lançando duas grandes promoções para você, para que você fique bem em pós-epidemia. Isso é saúde. E compre um ano e ganhe mais seis meses. Compre um ano de personal, ganhe mais um ano de forma academia e um ano de forma fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta a sua vaga. Em Nova Porteirinha, a Prefeitura investe em tecnologia a favor da saúde. A Prefeitura de Nova Porteirinha, através da Secretaria de Saúde, está melhorando o atendimento da população. Através de investimentos em tecnologia, foram adquiridos e disponibilizados para os profissionais de saúde tablets, notebook e computadores. A informatização visa buscar ainda mais a atualização nos sistemas de saúde. Com isso, o município atenderá todas as demandas e conseguirá ter todas as informações com maior agilidade para os pacientes. Com muita alegria que estou aqui hoje, juntamente com a nossa Secretária de Saúde, MEA, fazendo a entrega dos notebooks para nossos empreendedores. Prefeitura de Nova Porteirinha, administração, rumo novo com a força do povo. Foi rapidinho o nosso intervalo, já estamos de volta. Ela estava esperando. eu sabia que você já estava atento, falei, vou mudar um pouquinho para ver se o baluarte da informação esportiva está atento, igual na hora das informações. Eu vi que você estava sempre atento, antenado, por isso que é o nosso baluarte aqui nessa bancada democrática. Ô, Jota, falar em bancada democrática, falamos aí de Campeonato Mineiro, a grande decisão envolvendo aí as maiores torcidas de Minas, mas o América Mineiro teve os seus objetivos alcançados. E o Diego Giacomini falou sobre a situação do América, sobre esse planejamento de usar alguns jogadores na temporada e principalmente valorizando também a taça em confidência, onde que a equipe atuou enfrentando a equipe da Tombense. Vamos ouvir o que o Diogo falou a respeito de todas essas situações e esses fatos que vêm acontecendo com a equipe do América. O América, toda competição que ele joga, ele joga para vencer. Não tenha dúvida disso. Porém, a gente sabe que nós estamos aí na maior competição do continente e nós temos obviamente que focar num objetivo principal. Se quisermos abraçar todas as competições da mesma forma, não conseguiremos êxito em nenhuma delas. Então, por isso, nós tratamos o Troféu em Confidência com muita seriedade, com muita dedicação, com muito profissionalismo, tanto por parte dos jogadores e da comissão técnica. e creio eu que para a maturação e para a avaliação desses garotos foi muito importante nesse sentido. Jota Dias, está aí o Diogo, já com o Mini, falando a respeito do América. Será que deu para sentir que o América abriu mão desse Campeonato Mineiro pelas palavras dele? Olha, ele explicou, explicou e não convenceu, porque na verdade o América fez feio no Campeonato Mineiro. Uma equipe que está disputando a Libertadores tem um plantel suficiente para trabalhar melhor o Campeonato Mineiro. Ele, no entanto, deu em nada a sua participação no Campeonato Mineiro, porque ensaiou treinamentos com alguns jogadores que não vai servir. E, na verdade, o que ele falou ele não me convenceu. Ô Jota, mas, ressalva-se aí nas próprias palavras do Diogo, a gente já pegando, interagindo com relação a isso, você falando que o América fez feio. Mas o objetivo do América não era dar oportunidade para os jogadores, porque o objetivo era a Libertadores, ou seja, conseguiu esse feio, disputar a Libertadores, uma grande competição, já a principal competição hoje do futebol sul-americano e ele conquistar esse feito. Você acha que o América Mineiro, mesmo dando a valorização que se esperava no Campeonato Mineiro, tinha uma equipe para chegar e falar não, a América está preparada para conquistar o título? É justamente o que eu falei antes, olha, o Cruzeiro festece com o jogador, teve proveito, está revelando jogadores aí, o Atlético fez, tirou proveito, e o América ninguém entendeu, ficou nem lá nem cá e não tirou proveito. Então, era o que eu estou falando, é questão de renovar com esses meninos que vêm da base, porque futebol que não tem base, e o América sempre foi um time que revelou os jogadores de base. agora começou a contratar esses jogadores que estão no fim de carreira, é só problema. Então, está aí o baluarte da informação esportiva, J. Dias, no seu ponto de vista, então, você não gostou desse América Mineiro, você acha que mesmo ser notória a situação da diretoria do América de estar dando aí minutagem a alguns jogadores, de ter conquistado o objetivo aí que foi entrar na fase de grupo da Libertadores, pelo fato de ter conseguido a performance de estar entre os quatro então, para você, o América Mineiro acabou sendo uma decepção? Não, o América no Campeonato Mineiro foi um time, na Libertadores está sendo outro, o time está com raça, com vontade, com esperança de ir para frente e conseguiu, e no Campeonato Mineiro foi totalmente diferente, então, para mim, pessoalmente, foi uma decepção. Então, está aí o J. Dias falando do América Mineiro, J. Dias, agora vamos falar desse futebol de veteranos, eu sempre denomino nessa categoria, Jota, como mestres da bola, são jogadores que sabem o caminho, encurtar o caminho dentro das quatro linhas e esse campo conheço muito bem, já tive o privilégio de estar na cidade de Espinosa, fazendo narrações esportivas nesse campo maravilhoso, mais uma vez, mando um abraço ao Wagner Oliva, mandar um abraço ao prefeito Milton, grande apaixonado pelo futebol, sempre apoiando o esporte, agora de volta ao esporte lá na cidade de Espinosa, e lembrando que logo, logo, vai ter novidades com relação ao futebol, a equipe da WebTV já está se preparando para fazer a cobertura dos jogos, tem novidade que nós vamos estar trazendo aqui durante a nossa programação, mas antes de trazer ainda mais essas novidades, vamos acompanhar como foi a abertura oficial do campeonato de veteranos lá em Espinosa. Mas antes de vir a imagem aí, eu quero ressaltar aqui que eu estou chateado com o diretor. Ele foi fazer um trabalho longe daqui de Janaúba e de lá mesmo foi para Espinosa e me deixou aqui com a sacola na mão. O Espinosa eu considero como minha terra, eu fiquei de fora dessa. Você ficou de fora da sua terra. De uma grande festa? Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, para você matar um pouquinho da saudade e se sentir lá na cidade de Espinosa? Então vamos chamar a matéria sensacional da abertura do campeonato de veteranos lá na cidade de Espinosa. No último domingo, dia 27 de março, aconteceu em Espinosa, Minas Gerais, a abertura do campeonato de veteranos 2022. A prefeitura municipal de Espinosa montou uma excelente estrutura, até mesmo com barracas de alimentação, além da narração dos jogos, que ficou por conta de Jô Cavalcante, da página Sem Ferrolho e Sem Tramela e comentários de Wagner Oliva, do jornal Espinosa e secretário de esporte do município. A abertura da Copa de Veteranos na cidade de Espinosa, ano 2022, realização da prefeitura municipal, secretaria de esporte, cultura e lazer. Sete equipes estão na disputa do título do campeonato de veteranos 2022. Grupo A, Guarani, Minas, Ipiranga e Charco. E Grupo B, Vila de Santana, Tanque de Pedra e Guerreiros. E a torcida compareceu lotando as arquibancadas do estádio Caldeirão. Está voltando aqui um campeonato. Isso é importante? Muito importante para mim. É que eu já jogou muita bola, certo? E o prefeito está fazendo a melhor coisa aqui para o meu Dênis Espinosa. E eu gosto de assistir futebol. E a divisão nossa aqui de domingo é futebol. E aqui com humildade, com todo o carinho. Isso é importante aqui para o município, senhor Catarina? Certo. É muito importante. E Deus abençoe para seguir o argumento para nunca faltar. Vários secretários municipais e vereadores marcaram a presença na abertura do campeonato veterano e falaram da alegria de estar novamente levando o futebol dentro do estádio do Caldeirão. É um prazer a administração Avança Espinosa está realizando mais um campeonato de futebol porque vocês já poderiam vários campeonatos que deveriam ser suspensos e é muito alegria que está retornando novamente à atividade de futebol para o nosso município. É um prazer muito grande e a gente como espirito a gente fica muito feliz de ver o esporte da nossa cidade sendo valorizado. É por aí. É a base O futebol começou cedo com a preliminar das escolinhas Esporte Clube JK e Júnior onde a garotada mostrou todo o talento. Em seguida aconteceu a grande abertura do campeonato veterano com a entrada das autoridades e equipes Ouviremos agora o hino nacional do Brasil Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retomante E o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Vem doceio O Ipiranga desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e oragrada salve salve Brasil no sol do intenso raio Vem O campeonato homenageou um desportista muito conhecido na cidade com o nome de troféu Carlos Humberto da Cruz o Carlinhos despachante Carlos aqui está recebendo homenagem hoje do campeonato levando o nome dele foi o cidadão que contribuiu muito com o esporte como atleta e como dirigente de clubes Então Carlos muito obrigado e foi muito bem escolhido para esse momento para essa oportunidade Então quem viveu a história né Carlos que começou lá no campo dos bairros no campão aqui onde é o mercado hoje e estamos aqui no estado de Caldeirão e procurando para fazer as melhorias possíveis no momento para que o nosso desportista quebra for e tenha um futebol de qualidade é o maior orgulho e prazer estar aqui é porque eu fui da esportista muito promovendo também o esporte em todo o quadrante do município espinoso e hoje eu tenho a alegria de estar aqui e ser honrado com essa homenagem A bola rolou com o primeiro jogo com as equipes do Vila de Santana versus Tanque de Pedra No intervalo da partida o prefeito Newton Barbosa fez o descerramento da placa inaugurando a primeira fase da arquibancada do estádio Caldeirão É um grande momento para todos os esportistas de final os esportistas toda a vida sonhados com esse momento de ter arquibancada aqui no meu estádio é o início é o início que nós vamos conduzir para chegar no final com todo o estádio aqui reformado com as condições ideais para todos os municípios dos esportistas inclusive aqui a cobertura da arquibancada vamos estar lutando para conseguir essa cobertura e a troca do gramado aqui fica simbolicamente a inauguração de arquibancadas que foram com recursos do governo federal através do ex-superintendente da Poder Basco Rodrigo Rodrigues que nos concedeu através do deputado Sarai Felipe e nos concedeu essa emenda e gostaria de dizer aos desportistas e aqui é só um pequeno passo o recurso não deu para fazer toda a arquibancada todo o entorno mas pouco a pouco a gente vai dando os passos fizemos os bancos nas sombras para que o pessoal tenha mais conforto e o próximo passo também é a troca do gramado nós vamos fazer um trabalho para com o tempo a gente está realizando também a substituição aqui do gramado no estado de Caldeirão a equipe do tanque de pedra abriu o placar mas não demorou muito para o Vila de Santana chegar ao empate a equipe do Vila de Santana até ampliou o marcador mas o árbitro da partida assinalou o impedimento anulando o gol que seria o da vitória uma partida emocionante com destaque para o goleiro Gil do tanque de pedra que fechou o gol com suas belas defesas o segundo jogo foi um clássico muito famoso no município com as equipes do Guarani versus Ipiranga onde a torcida vibrou muito com a partida e a bateria da charanga comandava a festa o jogo com muitas chances de gol mas os goleiros estavam no dia deles e não deixaram passar nada ficando no final 0 a 0 a partida tá aí grandes lances mais uma vez parabéns ao prefeito o Milton também o Wagner Oliva e lembrando que logo logo terá aí o campeonato mas tem outra competição eu quero ir lá porque lá eu tenho um lugarzinho de 5 quilômetros lá próximo tem um Francaipira tem um pra gente passar mais bons momentos lá em Espinosa com certeza vem um vazio vem um campeonato vazio lá na cidade de Espinosa só retificando aqui o campeonato rural na cidade de Espinosa então já fica aí atento a galera aí da zona rural lá de Espinosa que logo logo vem mais uma grande competição mais uma vez o esporte sendo aí levado a sério aí na cidade de Espinosa o interessante de uma matéria dessa que a gente mostra é o cuidado especial que o poder público tem com os seus eleitores com o seu povo com a nação brasileira vamos dizer assim então que tome como exemplo outras cidades e faça a mesma coisa aqui por exemplo Marcão está à frente a Liga Desportiva eu tenho conversado com ele me parece que vai dar uma alavancada boa no esporte aí e que faça dessa mesma forma olha pra você ver que coisa bonita quem viu a reportagem viu que é feito com carinho com amor com dedicação e com respeito ao povo que merece ter oportunidade de mostrar o seu real valor através do futebol que leva alegria pra muita gente com certeza recentemente estivemos também na cidade de Jaíba manda um abraço ali o Jota Santos também o prefeito Reginaldo nós estivemos lá também na abertura do campeonato de Jaíba também sensacional e agora mais uma competição se iniciando na cidade de Espinosa e logo logo várias competições acontecendo na nossa região e você sempre ficando por dentro claro acompanhando aqui o programa Boletim Esportivo que vai ao vivo todas as segundas quartas e sextas-feiras a partir das 11h30 Jota Dias já pedindo a galera pra baixar o nosso aplicativo é só ir lá na Play Store e digitar Web TV Cidade Jana na UMG muito simples e fácil pra ter a nossa plataforma digital 24 horas no seu telefone e lembrando que aqueles que baixaram o nosso aplicativo e estão acompanhando o programa é só mandar a sua mensagem com o placar do clássico o seu nome com o placar do clássico Atlético Cruzeiro nesse sábio pra concorrer ó esse lindo rádio oferecimento do nosso amigo Fred celular então a galera fique aí acompanhando o nosso programa e claro além de acompanhar saber tudo 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 de informações que é o nosso baluarte da informação esportiva e você vai concorrer ó esse belíssimo prêmio esse rádio tem mais prêmio eu estou prometendo é vem vários prêmios pra você então não perca essa oportunidade manda sua mensagem no telefone que aparece na sua tela é o 99228 9777 ou 99185 9891 e assim você está credenciado a concorrer aos prêmios tem duas pessoas que são indispensáveis e participar porque aqui todo dia a gente fala o nome deles um é Gu que é seu fã é o Gustavo Cruz Herense e o outro aquele lá de cima lá quando tem o nome difícil como é que é o Maquiliano Maquiliano chama de Pizeiro não é mais fácil é Pizeiro é o Pizeiro vamos ver se o palpite é isso espero que vitória do Galo viu é e a galera torcedores aí do Atlético Mineiro o Índio manda um abraço pro Índio pra galera o Julião galera que está sempre acompanhando também pessoal pode mandar sua mensagem pra estar concorrendo aí esses lindos prêmios aí que vamos estaremos aí no decorrer do programa nosso diretor com uma informação importantíssima e quem não assistiu a matéria vai ter a reprise hoje e amanhã vai no Jornal Cidade também com o Zé Moreira com certeza tá aí ó pra você que perdeu aí a galera que chegou no finalzinho ah perdi cheguei no finalzinho não peguei a matéria completa sobre aí a abertura oficial do campeonato de veteranos lá na cidade de Espinosa então lembrando que hoje às 19 horas teremos a reprise e lembrando também que amanhã a partir das 18 horas durante o Jornal Cidade na apresentação do Zé Moreira você vai estar acompanhando na íntegra também essa matéria sensacional sobre o esporte lá na cidade de Espinosa Jota Dias baloarte da informação esportiva já estamos aí ultrapassando hoje eu vou falar com você hoje o nosso diretor brincadeira deixou nós à vontade tá feliz da vida tá na final do campeonato mineiro né tá de volta novamente já na final do campeonato mineiro o Cruzeiro então o Jornal Cidade tá feliz da vida aí e deixou nós bem à vontade pois é eu fiquei muito feliz com essa matéria aí de Espinosa porque realmente motiva a gente a estar aqui falando alguma coisa de esporte vendo que tem pessoas sérias que ainda continua trabalhando em prol do povo quero deixar um abraço aqui especial uma pessoa de Espinosa é o Dai Dai do Fora aí todo mundo conhece e que foi um grande jogador ele e Tatuzinho pra mim os dois maiores jogadores de todos os tempos de Espinosa meu abraço e estaremos de volta na quarta já anunciando mais prêmios né pras pessoas participarem no resultado aí então tá aí o baloarte né já fazendo já foi suas considerações aproveita que o nosso diretor deixando ser a vontade brincadeira mas é isso um abraço a todos e não deixe de assistir a reprise então tá aí o baloarte da informação esportiva quero agradecer a todos vocês agradecer mais uma vez também o nosso diretor também o José Moreira né o apresentador do jornal Cidade que esteve na cidade de Espinosa trazendo tudo 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 que aconteceu nessa abertura oficial quero agradecer todos eles e claro a você que está do outro lado da telinha na palma da mão acompanhando todas as informações do esporte não deixe de acompanhar o programa mandar sua mensagem para concorrer esse lindo brinde e estaremos de volta na quarta-feira com mais uma programação fiquem todos com Deus e até quarta-feira se Deus quiser ele quer com mais uma edição do programa Boletim Esportivo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto